Esse é mais um ASMR com Yas, bem-vindo, bem-vindo de volta, bem-vindo de volta a mais um vídeo, que eu já fiz Bem-vindo, bem-vindo de volta a mais um vídeo, vídeo, vídeo... Deixa eu mentar, deixa eu mentar, deixa eu mentar, deixa eu mentar Que o negócio é engraçado Vai ser, vai ser, vai ser Um pouquinho, que a aula é trouvendo um pouquinho da... sem rosa né um pouco de calça, 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 paz coisa, calça, 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 calça hoje vai ser focado, 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 focado e som de unha, som de e... em mal, assim, mal, não, som de... porque talvez não precisa tirar, precisa tirar as unhas, precisa tirar as unhas que eu quero... já tá caindo, já tá caindo vai fazer três semanas, fazer três semanas Mas durou, durou muito, durou Durou bastante, durou bastante Então talvez tá na hora de tirar, tá na hora de tirar Fazer outra, fazer outra, fazer outra Fazer outra porque não caiu, não caiu nenhuma Normalmente depois de duas semanas caiu uma só Mas essa vez não saiu Não caiu Não caiu nenhuma Não caiu nenhuma Não caiu nenhuma Mais, 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 mais Acho que seria legal fazer um vídeo Apagar só em unhas Só porque não, porque não Vai, vai, vai que eu preciso tirar as unhas Vai que as unhas caem Não sei, né? Aliás Eu sei que eu faço Muitos vídeos que só com sons de ruínos E som de bolsa Mas eu amo fazer esse tipo de vídeo Porque também é um jeito de conversar com você Ainda não É uma desculpa pra eu conversar com você enquanto faço tri-sculica-sculica-sculica-sculica enquanto faço tri-sculica-sculica-sculica-sculica-sculica-sculica mas se você tá cansado desse tipo de vídeo de que fala que eu vario aliás, eu tento variar né? eu tento variar mas pelo menos um vídeo desse jogo fazendo assim com mais frequência eu acho que eu vou lyravado Пока vai lavar toda vez o barulho se quiser para ver assim vai parecer assim como vocês precisam fazer ou assim ou 1, 2, 3, ou 4, agora eu vou fazer isso aqui, mas no meio da rola ficou assim, tem gente que faz assim, eu não sei fazer assim, meus céssimos, meus céssimos não tem cuidado com essa moldura pra fazer assim, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, eu também ondei a boca com a câmera, pra ficar mais pertinho, não, na verdade, eu cortava com as minhas costas, eu fiquei tipo, eu preciso dar uma descansada, eu vou fazer minha manhã gravando pra vocês, porque o Alan muito dá com saudade, tá morrendo muito, saudade, 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 saudade Eu ainda fico pensando, fico tipo, hum, não sei O que você acha na faculdade? É a minha pergunta, você sabe qual que é a resposta e eu fico tipo, hum, não sei Eu não sei a resposta de nada, o que eu tô fazendo aqui? Brincadeira, brincadeira, mais ou menos, brincadeira mais ou menos Aliás, aliás, aproveitar, pensei em fazer, tipo, gadilhos pelo corpo, mas Minhas roupas eu tô lavando E não, eu tô só com essa blusa preta Blusa preta E a famosa calça da Mulher Maravilha E o meu fone, o meu fone que tá batendo aqui no microfone Que calça, que calça, meu Deus, vou cair Ah, ok, voltei E o meu colarzinho, meu colarzinho, meu frio, meu colar preferido Com sapinho, com sapinho Consegue ver, consegue ver Consegue ver o sapinho Eu sei com mais sapinho Deixa eu passar Sabe, também trouxe pra educate, daí tem A minha música Fazendo macer os colores Com morango, morango, morango Morango, porquitica, morango Depois cola de moram Eu morango, 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 morango E meu, meu, meu Relógio de sempre Eu não vivo sem o copinho Não, vivo sem o copinho Não, não vivo sem o copinho Não vivo sem meu repartSpace agora, agora voltando, voltando eu adoro esse som eu fico fazendo esses barulhos no dia a dia eu tenho que me segurar pra não fazer as vezes me pegam fazendo e ai eu fico tipo tem que parar de fazer esses barulhos no dia a dia, no rato você tá sentado, ai a pessoa consegue ai você ouve uma pessoa fazendo assim tipo, quem é você? tchessiri tchessuitiff. Mas tirei posso, posso, posso costumava, pedregada eu tô bendindo falta ela estava mesmo até durante o vídeo eu lembrei Eu lembro deles, eu lembro quando eu comecei o canal Quando eu comecei o canal, eu fazia várias falsas risco Eu tava sempre tomando café Tomando café E aí E aí E aí E aí E aí E aí oi É muito bom. Tá. Como você está hoje hoje? Temos que comer suas trudas. Seus vegetais. Temos que comer. Me preocupo com a sua saúde. Me preocupo com a sua saúde. Comer suas trudas e seus vegetais hoje. Tome água, tome água, tome água Tome água, tome água, tome água Tome água, tome água Tome água, tome água, tome água Então eu vou comprar Eu sou assim Mentira, eu tento, eu tento, eu sou assim na minha cabeça Eu tento me segurar pra parecer normal no dia a dia Mas você tem acesso exclusivo a quem eu realmente sou A minha forma real estranha Tome água, tome água Tome água Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Comente, comente, comente Comente Espera, espera, espera Toda a entrada Vamos simparar Vamos no password Vamos Dance Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera eu me divirto fazendo suicídio, espero que você se divirte a suicídio também não sei porque na minha cabeça agora parece que eu tô falando de chocolate chocolate eu vou fazer isso Siga... Minha bateria tá... Minha bateria tá acabando, mas... Minha bateria tá amando Eu quero fazer aquele que... Eu tô chegando mais... Vai passar a minha... 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 Pum... Ae ae vou deixar o meu bloco pra lá 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 corte, 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 corte a qualquer momento boa noite meu anjinho boa noite 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 bom boa noite boa boa noite boa noite boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite